Opa! E aí, tudo certo? Bom, o senhor já ouviu falar da OverMC? A OverMC é a minha loja de Minecraft original Lá você pode encontrar Minecraft por apenas 35 reais O full acesso Ou você pode também comprar uma capinha da Optivine Por apenas 25 reais É a loja mais barata que tem E também você pode comprar uma conta alternativa Na verdade você compra 3 contas alternativas Por 9 reais Mano, você vai gastar 3 reais em um Minecraft original Mano, o que você tá esperando? O primeiro link da descrição corre lá rápido E pra você que é um pouco mais espertinho Ah, não quero gastar, não sei o que Primeiro link é um sorteio que eu tô fazendo com o Mano Diniz Passa aí, cumpre todos os passos que estão aí embaixo E participa do sorteio você também, beleza? É nóis, bora pro vídeo e vamo lá Isso, fique bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez eu tô aqui com um vídeo bem diferente Porque, mano, como vocês podem ver aí Eu tô com uma textura, mas não é uma simples textura Porque essa daqui é a textura Oficial da Mojang Sim, pra você que não sabe A Mojang tem uma textura oficial dela E no caso, essa textura aqui, como vocês estão vendo Muita gente já deve conhecer Porque todas as prints e fotos postadas no site da Mojang Inclusive essa daqui, que é a clássica do Minecraft Vai tá aparecendo aí agora Ela é com essa textura aqui E aposto que muitos de vocês achavam que era só, tipo Como que eu posso dizer, simbólico Mas não, ela é realmente uma textura que existe Ela é uma textura oficial da Mojang Ela é uma textura leve Então podemos considerar que ela é uma textura pra aumentar o FPS E ela é bonita, velho Isso que é o mais da hora, tá ligado? É uma textura leve, bonita e é oficial, velho Como você pode ver aqui, por exemplo Alguns itens tem esse, tipo Esse relevinho aqui Que é pra simular um relevo Mas é um bloco Tipo, é uma cor mais clara, uma cor mais escura E a cor padrão aqui no meio Que meio que simula um relevo Então isso deixa a textura leve E ao mesmo tempo bonita, né? Porque aqui, ó Como vocês podem ver, ó Vamos usar o exemplo aqui Que aqui dá pra ver melhor São uma cor Duas cores Três cores Quatro cores São quatro cores só, tá ligado? Tipo, no bloco Então, mano É muito bacana essa textura Ó, aqui, ó Um, duas cores Mano É uma textura bem leve Vou deixar aí o link pra você baixar É a textura oficial da Mojang, beleza? E eu vou jogar aqui alguns Skywars com ela Eu tô aqui no Hypixel hoje Então, é isso aí Bora pro vídeo E beleza, pessoal Vamos ver aí como que vai ser Jogar um Skywars Com essa textura aqui Muito louca E que, tipo, ela é Ela é a textura que mais aparece Digamos assim Porque todo mundo já acessou o site da Mojang E, tipo assim Ela é uma das texturas que eu menos vi Sendo usada, tipo, na minha vida Tá ligado? Então, acho que vai ser uma experiência bem bacana E eu só vou esperar começar aí Porque o Hypixel Não sei o que aconteceu Não tem ninguém jogando agora Tá, eu já tô aqui há dez minutos E ainda não foi Calma, acho que eu vou ter que sair e entrar Ai, caraca E, beleza Eu saí e entrei da sala E acho que agora vai Acho que agora tá de boa E vamos lá, então E vai começar E começou Começou? 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 Boa Aí, GG E, mano, é uma texturinha da hora até Eu achei ela bonitinha Da primeira impressão aí Que eu tô tendo dela, né Ela é bem bonitinha pra jogar Só quero ver se ela vai Na verdade, tipo assim Textura não muda nada em PvP, né Mas a gente fala que muda Porque a gente é Ai, caraca Quase que eu caí A gente é bem louco Beleza Acabou Cara, o problema desse kit aqui É que a speed acaba muito rápido Mas tudo bem O cara que veio pro meio Ele não pegou nada Porque ele caiu Igual um cabeça de cogumelo Tá, calma Tem um cara aqui? Tem Tem, tem, tem Mas ele não vai durar muito tempo, não O cara não vai durar muito tempo, não O cara me matou Beleza, parabéns pra mim WTF, velho Eu acho que eu tava com mais armadura Do que o cara E não consegui matar ele Mas tudo bem Vamos continuar aí O cara ainda tava sem capacete Mas tudo certo Tudo certo É culpa da textura, tá, gente É Claro que é culpa da textura, né Mentira, é culpa minha mesmo Eu sou ruim mesmo É isso aí Vamos pegar aqui os itens Espadinha da boa Nossa, velho Se eu perder agora Se eu perder agora Com essa espadinha da boa Meu amigo Meu amigo Ai, caraca Quase que eu achei que ia cair Beleza, calma Deixa eu pôr esse peitoral, né Que é sempre bom Peraí que eu tenho poison, hein Não chega perto de mim, não Não chega perto de mim, não O cara que usou uma tática Chinesa pra Chegar até o cara ali Vou usar a mesma tática Beleza E aí Ai, caraca O cara tá muito forte Não, eu morri Não Não, velho Mano, o que que tá acontecendo comigo hoje? O que está acontecendo? Calma, agora vai Eu só tava brincando, né Pessoal Agora vai ser a vitória mesmo Agora vai ser a real vitória E é isso aí E depois das daqui Eu vou colocar umas shaderzinhas Pra ver se ficar Mais bonitinho aí Mais do que já Essa textura aqui Caraca, vai ficar Muito bacana Eita Umas shaders E por que que eu vim Com dois peitorais, velho? Eu tenho Tenho Quatro mamilos aí O jogo tá louco Tá, beleza Deixa eu jogar o speed aqui Boa Esse mapa que eu não conheço É um mapa novo, eu acho Quer dizer Um dos mapas novos, né Mas, mano Eu não faço ideia pra onde é que eu tenho que ir Ah, pra cá Ah, não é novo não, velho Eu sou uma burra Esse mapa aqui já tem mal tempo Só que eu não lembrava Porque faz tempo que eu não jogo nele E faz tempo que eu não jogo no Hypixel também Inclusive, tem bastante gente que me pede Pra trazer mais vídeos aqui no Hypixel Eu vou trazer, relaxem Me desculpem aí Eu estava só jogando no Sky Minigames Mas agora eu Eu estou de volta Eu estarei de volta, na verdade Tá, beleza Calma, vai vir alguém pra cima de mim Vai vir você, né Vai vir você, né O desgraçado Ai, ai Só tava brincando, meu irmão Só tava brincando, meu irmão Sai daqui Sai daqui, seu cachorro Ah tá Você vai querer trollar o mestre da trollagem Você vai querer trollar o mestre da trollagem Valô Meu bom Comigo não tem essa não Já foi um Já põe bloquinho aqui Já foi um bloquinho aqui O cara tá muito forte Foca nele, foca nele, foca nele, foca nele Foca nele, foca nele, foca nele Valeu Ai, mentira Mentira que eu não derrubei esse ser vivo Não, 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 não Calma, cara Eu só tô brincando Eu só tô, eu só Eu vou colocar umas shaders Porque essa textura é ruim Beleza Ó, vamos, vamos continuar aqui E eu acabei de perceber que eu tô sem o mod das shaders Então não vai rolar eu colocar shaders Beleza Mas vai rolar eu continuar jogando aí com a textura Vamos ver se essa textura aí vai, vai, vai aguentar todo o meu poder e habilidade Todo o meu poder e habilidade no Hypixel, né mano Beleza Aqui é, eu concordo que muita gente fala que aqui é mais difícil de jogar do que num servidor normal Porque aqui os caras são bons E é verdade, aqui os caras são realmente bem melhor do que em outros servidores, tá ligado? Olha esse cara aqui Olha a molência dele, gente Olha toda Toda a velocidade que ele vem Caraca E olha toda a construção que ele faz Tudo isso pra correr Sai daí, cara Talvez tem Power Room Sai Sai Cara chato Toma flecha Toma Toma flecha O cara Vem Vem logo, cara Deixa eu ser chato Olha Pensou, né? Caiu no conto Caiu no conto Beleza Falou, meu bom Tudo isso pra nada O cara até mandou um quê? O cara até mandou um quê? Ai Ai Joguei regen porque eu fiquei com medo Ai Nossa Mano, por que que os caras são tão fortes? Eu não tenho peitoral Caraca, mano Meu Deus Ó Os outros servidores O problema é hack É o lag É o outro tipo de coisa Aqui no Hypixel O problema é que os itens vêm tudo zoado, véi Tipo, no SkyMini Games, por exemplo Opa, peraí que agora eu gostei Deixa quieto Adoro esse servidor Nossa, melhor servidor do mundo Obrigado Não, mas não é tão bom não Porque eu vim sem Sem... Não, mas tudo bem Até que tá bom Deixa eu ver É, não Eu adoro esse servidor mesmo Adoro Nossa, eu amo Hypixel pra mim é o melhor servidor, gente Depois dos itens que ele acabou de me dar aqui Nossa, eu amo ele Tá Vamos Vem aqui então Vem aqui então, meu bom Peraí que Não tá tão bons os itens assim não Mano Mano Eu só saio com os piores itens do mundo, velho Eu só queria um full iron Não ia pedir muito, mano E beleza Vamos aqui pra última, mano Porque eu já não tô mais aguentando Hoje Eu só tô perdendo, véi Nossa, véi Ó, agora Agora eu vou ganhar Não quero nem saber Vou jogar uma série agora, vai Sem, sem Sem gracinha Ah, eu vi o peitoral Não é de diamante, mas é um peitoral Agora é só vim bota, véi É só isso que eu peço Uma bota É muito pedir uma botinha Só uma botinha Pode ser de ouro Boa Boa Ali, ó Coisa linda, rapaz Coisa linda Boa Veio só os itens certos Tá ótimo agora Agora eu tô com um setup bom aqui Pra jogar Beleza Só fazer o pulo aqui do macaco louco Depois do pulo do macaco louco Vem aqui e mata o cara louco também Todo mundo louco Valeu Ai, ele tinha três enderpeel Obrigado Obrigado por me dar esses enderpeel Muito obrigado, meu amigo Deixa eu jogar isso daqui Que é a speedzinha, né Sai daqui, cara Sai daqui, cara Ih, ele tá sem peitoral Ele tá sem peitoral, mano Eu vou matar ele Só porque ele não tem peitoral Ih Vai ser um truco É minha vingança isso Calma O problema é que aqui todo mundo tem Tem, como é que é? É Vara de pesca Mas tudo bem A gente não liga pra isso Que a gente vai matar esse maluco de qualquer jeito Ele tá sem peitoral, véi Opa Ele tá sem peitoral, véi Se eu morrer pra um cara sem peitoral Eu vou ficar muito triste Ah, ele tem lava Mas isso daí não é um peitoral, rapaz Ah, pelo amor de Deus Tá me tirando Cara, você não tem nada Se você não tem um peitoral Você não tem a vitória Aceite Aceite isso, meu irmão Meu Deus do céu Eu vou morrer Não, não morre não, cara Na moral que eu vou morrer? Mano, rola no chão, pelo amor de... Aí Parou Meu Deus do céu Ai, caraca Tá vindo um carinha Não? Tá não? Tá não Tá bom Achei que tava vindo Me assustei um pouquinho Tem dois caras ali no meio? Tem dois caras ali no meio Um morreu Um morreu Um faleceu Agora só tem um Ah, ele tá aqui Ele tá ali Ele tá Ele tá aqui Eu vi ele Eu tô vendo agora ainda Não, 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 não Não, 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 não Sai fora Sai Ele quer me tacar a flecha Nunca Sai fora Sai que eu tô sem vida, véi Na moral Você vai querer matar um homem sem vida? Na moral que você vai matar um homem sem vida? Seu desgraçado Sai daqui Tô ficando sem ovo Ai, acabou o ovo Ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, 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 ferrou Mas ele não pode saber que acabou o meu ovo Ih, rapaz, ferrou Ih, rapaz, ferrou Ih, rapaz, ferrou Vou ter que ganhar no Knackback Vem, 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 vem Não, não, não vem, não, não vem, não Vem sim, vem sim, vem sim Que ele tá com pouca vida Vem, 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 vem E era só vinho peitoral que eu ganhava Eu falei, velho Obrigado galera que acreditou em mim Se você gostou não se esquece de deixar seu like Valeu, falou E tchau